Olá, então pessoal, seguindo aqui as nossas videoaulas de Adobe Audition CC, tá? Vou mostrar pra vocês agora, antes de seguir a parte aqui dos efeitos, ok? Como você, então, gravar o seu áudio. Nós aprendemos a importar aqui, até já mostrei mais ou menos como você gravar, mas não mostrei os passos certinhos, né? Como você gravar a sua voz dentro do programa aqui, utilizando o microfone, ok? Você pode usar um microfone com esse de fone de ouvido, né? Que tem entrada P2, que é aquele verdinho e aquele rosinho, onde o verde é o fone de ouvido e o fone de ouvido e o rosa é o microfone. Então você identifica no seu computador aí. Ou você pode estar usando uma placa, uma placa de som especial, você pode estar ligando no mesmo de som aí e microfone profissional, ok? Eu aqui estou usando o microfone, que é esse microfone aqui, ó, tá? É um Blue Yet. Microfone muito bom, profissional, né? Que tem entrada USB, mas enfim, você pode estar usando qualquer microfone aí, não tem nenhum problema, ok? Até esses microfonezinhos desses fones C3Tec são bons. Desde que você tenha, logicamente, um aparelho bom, né? Um computadorzinho bom aí, você vai conseguir fazer tranquilamente a gravação de som. Mas o que é essa gravação de som, professor? É assim, ó. Aqui quando nós pegamos, né, um novo arquivo, nós podemos pegar um novo arquivo de áudio, ok? Nós temos a frequência aqui, o canal, o beat depth, enfim, que vocês já conhecem isso aqui, que eu já expliquei. E quando a gente dá ok aqui, a gente manda gravar, ó, pode ver que ele está gravando. Ok, ele já está gravando a minha voz aqui. Tranquilo, até isso a gente já fez, né? Não tem problema. Mas como? Como que eu faço para a minha voz entrar aqui? Quando você liga aqui o seu dispositivo de microfone no computador, tá? Ou na sua mesa aí. Aqui em cima, no menu editar, no programa, editar, nós temos aqui embaixo preferências, nós temos aqui, ó, áudio hardware. Hardware é a parte física do computador, né? Então, nós temos aqui, ó, nesse modo device class, tá? Nós temos o MME, certo? Que é justamente a configuração definida pelo computador, né? Ela é pré-definida pela máquina aqui. Então, nós temos aqui o Default Input. Então, qual que é a entrada? Input é a entrada. Qual que é a entrada padrão aqui? Microfone e Edge Stereo Microfones, ok? E o Default Saída, Default Output. Então, são as caixas de som do meu computador. Tranquilo. Mas é o seguinte, aqui embaixo, ó, nesse alto-falante que nós temos aqui, ó, se você pegar o botão direito, botão direito do mouse, não botão esquerdo, tá? Botão direito, nós temos aqui, ó, Record Devices ou, né, as nossas propriedades de gravação. Então, aqui aparece, ó, que eu tenho, na verdade, aqui o microfone. Se eu, por exemplo, pegar e habilitar esse aqui como padrão, ó, Sets Default, esse microfone Real Tech Audio, esse aqui vai ser o áudio do meu notebook aqui, tá? Que eu estou gravando por um laptop, certo? Por um computador, então, ele vai pegar o áudio desse aparelho. Vai ficar um áudio ruinzinho, porque ele vai pegar um áudio mais ambiente, tá? Mas se você tiver o microfone ligado com esse fone de ouvido, como eu mostrei pra vocês aí, Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui, ó, como esse aqui, por exemplo, ó. Tá? Então, esse aqui, ele é um microfone, ele é um fone de ouvido que tem o microfone junto, tá? Como eu falei há pouco pra vocês, ele tem dois cabinhos, né? Ele tem um verdinho e um rosa, onde o verde vai ser, então, o seu, o seu fone aqui, pra você escutar, e o rosa vai ser o dispositivo do microfone. Então, aqui você vai ligar, então, na saída rosa, aliás, na entrada rosa do seu computador aí, ok? Então, aqui, ó, vai aparecer esse seu dispositivo. Então, esse dispositivo, que você vai usar pra gravar, que nesse caso aqui, eu estou usando o meu Yet Stereo, tá? Que é esse aparelho aqui, ok? Mas o seu, você vai usar o que você tiver aí, não tem nenhum problema. Então, você vai selecionar ele. Então, o meu está selecionado, ok? E aqui, então, dentro do nosso programa, aqui em Preferências, Áudio, Hardware, então, aqui ele vai ter que estar aparecendo, tá? Se ele não estiver aqui, ó, se ele não estiver certinho o seu microfone aqui, aqui, na hora de você gravar, ele não vai aparecer, não vai dar esses picos dessas ondas. Então, é importante que você tenha configurado aqui embaixo e configurado aqui, ok? Mas se você tiver configurado aqui, geralmente ele vem aqui sozinho, não tem nenhum problema. Ao menos que você queira trocar, né? Tipo, agora eu quero que fique o Realtec Áudio, né? Que é a entrada do microfone do computador aqui, do notebook. Então, feito isso, tranquilo, né? Deixa eu apagar isso aqui. Feito isso, então, você vai minuar aqui em Novo. Pode ser Novo Arquivo Padrão, escolhe o nome, a frequência, né? Dois canais. E quando você vai aqui em Microfone, prontinho, ó, ele já está gravando, né? O seu áudio aí, na frequência que você deseja, com a qualidade que você definiu. então, aí está, ó. Gravei, dei pause, já está reproduzindo, ó. Prontinho, ó. Ele já está gravando, né? O seu áudio aí, na frequência que você deseja, com a qualidade que você definiu. Eu até gravei meio alto, né? Pode ver que ele estourou, fez puf, puf. Ele fez os picos aqui. Ou nesse modo aqui, ou no modo de multipistas, né? Como também nós já havíamos visto aqui, deixa eu fechar aqui, é só habilitar aqui, ó. Arm from record, se eu tenho uma mesa de som ligada ao computador, cada canal vai estar ligado a um instrumento. Nesse caso aqui, então, seria a minha voz. Como eu não tenho uma mesa ligada aqui, então, todos os canais estão entrando a minha voz, né? Ok? Porque eu não tenho uma mesa ligada aqui, então, aqui não faz diferença nenhuma. Mas também, ó, se eu der um record, ele está gravando, então, nesse canal aqui a minha voz. Nesse outro canal, eu gravaria, digamos, um instrumento, aqui outro instrumento, e assim você pode depois editar uma música completa, ok? Depois de gravado, então, parei a gravação. Se eu voltar para o modo waveform, ele trouxe aquele áudio que eu gravei para o modo padrão aqui, né? Onde, então, eu posso fazer edição. Então, assim, ó, eu já havia mostrado isso aqui básico, ok? Mas uma aula específica, propriamente para isso, eu não havia feito. Então, até para fim de configuração aqui, é interessante, né? É você saber o hardware que está entrando. Então, é importante que você saiba o dispositivo que você está usando aí. Você faça a configuração aqui embaixo, né? No gravação. Configura aqui dentro, e depois, certamente, você vai conseguir gravar a sua voz aqui. Até porque os arquivos de som, você abre, né? Dá dois cliques aqui. você consegue baixar facilmente música da internet aí. Então, é fácil de você trazer músicas, efeitos para cá, para você editar. Ok, pessoal? Então, é isso aí. Espero que tenham gostado. Fiquem comigo. Grande abraço. Até a próxima aula. Tchau, tchau.